Olá, crianças, tudo bom? Sou professora Elizabeth, do mini grupo 1B, e a nossa atividade de hoje é contação de história. E o objetivo da nossa contação de história é desenvolver, despertar na criança, o gosto pela leitura, a imaginação, a fantasia. Vamos lá? A nossa história é uma história desenhada. E ela começa assim. Certa manhã, eu acordei, olhei para o céu e vi uma linda nuvem. Ela era tão branquinha, tão fofinha, que parecia um floco de neve, de tão linda que ela era. Só que eu percebi que o sol estava bem na frente da nuvem. E quando eu estava caminhando pelo jardim, olhando as flores, olhando as árvores, de repente, veio um lindo passarinho voando e pousou bem pertinho de mim. Ah! O sol estava tão lindo, tão radiante, que os raios chegavam até o gramado onde eu estava sentada. Quando eu olhei, eu percebi que era um lindo girassol, e ele estava sorrindo. Ele estava sorrindo para mim. E também estava sorrindo para o sol. E era uma cena tão bonita, tão linda, que todas as manhãs eu ia até o jardim só para ver o girassol sorrindo para o sol. E para completar nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Girassol, sorrindo no jardim, procura a luz do sol, assim, assim, assim. Eu também sou como o girassol, procura a luz do sol, e sou feliz assim. Girassol, brilhando no jardim, procura a luz do sol, assim, assim, assim. Eu também sou como o girassol, procura a luz do sol, e sou feliz assim. Espero que vocês tenham gostado. Fica guardando o respaldo do papai e da mamãe na nossa sala de aula. Tchau e até a próxima.